O amor é muitas vezes uma coisa ausente na vida de uma pessoa negra quando se fala em amor próprio. Desde sempre a gente é ensinado que não podemos nos amar, que nossa estética não é bonita, que nosso corpo não é bonito. Porém, nos dias de hoje, quando a gente cresce e se empodera, a gente passa a tratar o amor como uma forma de resistência. Então agora o amor próprio é o que nos torna mais forte. Nós aprendemos a nos amar, a amar a nossa estética, o nosso corpo, a nossa história e principalmente a nossa cor. Resistência. Para mim é saber que mesmo com tudo que já aconteceu no passado, eu tenho e posso mostrar como eu sou, negra, com meu cabelo crespo, black. Empoderamento. De forma geral, eu acho que empoderamento na minha vida vai um pouco além da palavra em si, do significado. É uma coisa que foi necessária para que eu pudesse não só sobreviver, mas viver tranquilamente e, sabe, olhando para cima e não me deixando abater por ninguém. Resiliência. Eu acho que resiliência é a capacidade da gente de encarar uma situação não tão legal, uma situação não tão bacana e a gente poder extrair alguma coisa positiva disso tudo, a gente conseguir dar a volta por cima. Eu acho que isso é resiliência. É muito aquela coisa de não desistir do sonho, de não desistir daquela vontade que a gente tem, de sempre perseguir os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas. Eu acho que a palavra-chave que eu deixo aqui é inspiração. Enquanto negro, o que me inspira é a nossa cultura, principalmente a música. A música negra, para mim, é mais do que uma expressão cultural. Ela é uma forma de resistência. Ela é parte da nossa história. O samba, o jazz, o blues, foi uma forma de resistência que os negros tiveram para enfrentar esse mundo difícil de preconceito e de exploração que tem que encarar todos os dias. Eu gosto da música justamente por isso, porque ela revela o nosso outro lado, o nosso lado de felicidade, porque nós somos um povo que luta, que sonha, mas que também festeja. E a palavra que eu deixo é fé. Fé na música, fé na cultura. Negra. Na Bíblia, existe algo que fala que a fé move montanhas. Eu tenho fé de que um dia negros e brancos vivem unidos, independente de qualquer coisa. Eu acho que deve haver respeito. Respeito pelo que há de diferente no outro. Respeito se, já que eu sou negra, eu quero que eu cabelo liso. Cada um com suas diferenças, mas sabendo respeitar o que tem de diferente no outro.